A bancada do PSB vai ter três vereadores a partir do ano que vem, aliás, vai manter os três vereadores a partir do ano que vem. Um deles é o vereador Mauro Inácio, que foi reeleito com 7.721 votos. E a gente já começa a nossa conversa, vereador, perguntando para você como é que foi a campanha. Foi mais fácil dessa vez do que da primeira vez quando você foi eleito para o primeiro mandato? A campanha foi difícil para todos que estavam na disputa. Eu penso que o momento político é muito ruim. Essas coisas que estão acontecendo em Brasília se refletem a nível de Estado e a nível de município. E por isso houve uma insatisfação com a classe política que gerou algumas ausências de votação, votos nulos. Todavia, a gente conseguiu ser um dos vereadores que aumentou a votação. Dos seis vereadores, eu fui um dos seis que aumentou a votação, muito embora não tendo o apoio da Prefeitura. Eu acho que isso é um fator importante de você se colocar à disposição da comunidade e elas reconheceram o nosso trabalho. O que caracteriza, vereador, esse apoio da Prefeitura? Quando você tem a sensibilidade da máquina da Prefeitura, fica mais fácil desenvolver o trabalho para a comunidade. E a gente teve uma Prefeitura que não foi tão ativa, não foi tão eficiente. E isso gera uma frustração da comunidade, da população e que se reflete no vereador. Porque as pessoas têm a impressão que o vereador pode tudo, que ele consegue tudo. E isso não é verdade. Isso é um folclore da política. O senhor teve dificuldades para entender ou já sabia como é que era o trabalho do vereador quando você entrou aqui pela primeira vez em 2013? Acho que é um aprendizado. A gente chega aqui com uma expectativa e vai aprendendo com os vereadores mais experientes, com a rotina da casa. A gente acaba aprendendo como funciona. Naturalmente, com o andar do mandato, você pega algumas ferramentas, como o pedido de informação, que eu utilizei muito. Cobrei da Prefeitura também essa questão, porque é uma ferramenta que é necessária para levar a informação até a população. Inclusive, boa parte dos pedidos de informação que você apresentou foi através da Comissão de Economia, da qual o senhor fez parte, né? Exato. O que era pertinente à economia, eu utilizei os novos vereadores, através da comissão, para reforçar esse pedido, né? Para ele ter mais embasamento com o aval da comissão. Mas também apresentei muitos, algumas dezenas, de pedido individual que também ficaram alguns sem respostas, passaram do prazo da resposta também, então faltou da Prefeitura um pouco de atenção, não só com esse vereador, mas com a Câmara como um todo. Boa parte desses pedidos que o senhor apresentou foi com base na conversa na sua comunidade? Como que funciona esse recolhimento das informações para depois você levar a demanda para o Executivo? Na verdade, com acompanhamento na base, que a gente chama, nos bairros, com a procura dos moradores ao nosso gabinete, em redes sociais, em função dessas demandas, eu repassava a Prefeitura através de requerimento e muitos pedidos de informação também, que eu acho que é uma forma de você comprometer o Executivo com a resposta. Tem alguma coisa no atual mandato, que lógico está se encerrando agora de 31 de dezembro, que você não fez ou não conseguiu fazer e você pretende levar adiante no próximo mandato, alguma ação, algum projeto que você não protocolou? Eu penso que eu dediquei meu mandato a levar investimentos públicos e também melhor qualidade de vida para a cidade de Curitiba e principalmente para a Regional de Santa Felicidade, onde eu tive a maior votação e que me consagrou como oitavo vereador mais votado de Curitiba. E penso sim que é preciso intensificar esse trabalho, buscar mais investimentos para a região, que é uma ansiedade de toda a população, principalmente da Regional de Santa Felicidade. Como que você avalia hoje a Câmara Municipal de Curitiba? Você acha que precisa mudar alguma coisa na próxima legislatura, já que em 2012 nós tivemos uma renovação de 50% de vereadores? E agora de 40%. E boa parte dos vereadores que entraram em 2012 conseguiram ser reeleitos para o ano que vem. Eu penso que não é mudança, eu acho que é continuar nesse caminho da transparência, da eficiência, de prestar conta ao nosso eleitor para que ele possa acompanhar o mandato e saber realmente qual é a função do vereador. Porque acho que há uma discordância disso, as pessoas, como eu já disse, elas pensam que o vereador tem poderes ilimitados. E na verdade o legislativo depende do executivo. Quem executa as obras, serviços, melhorias, é a prefeitura, é o executivo. E isso não está bem claro na população. E por isso às vezes vem muita demanda para o vereador que ele não pode atender, porque ele depende da ação do executivo. Algum debate, vereador, que foi feito esse ano e que precisa ser contínuo a partir do ano que vem? Eu penso que buscar eficiência, a eficiência da máquina pública, tanto no legislativo quanto no executivo e no judiciário também. Eu acho que o momento que o país vive hoje é o momento de repensar a função de cada um, repensar como pode se fazer para atender as expectativas da comunidade, que é a nossa função aqui na casa, prestar serviço à nossa sociedade. Já que o senhor falou que teve um pouco de dificuldade em se relacionar com a gestão atual da prefeitura, e a gente sabe que essa gestão não conseguiu ser reeleita para a próxima, o atual prefeito não conseguiu ser reeleito, como que você espera que será o relacionamento do próximo prefeito com a Câmara Municipal? E como que você vai se posicionar aqui dentro da Câmara? Bom, na verdade nós somos da base do prefeito eleito, Rafael Greca. A gente percebeu durante a campanha que o prefeito realmente é uma pessoa muito acessível, andou por todos os bairros da cidade, manteve um contato próximo com a população. A gente espera que esse contato que ele teve com a população durante a campanha também seja feito com a Câmara Municipal. Afinal de contas, o vereador é esse elo entre a comunidade e a prefeitura, ele aproxima os poderes. A gente espera realmente que o prefeito Rafael Greca dê continuidade ao que ele iniciou na campanha, que dê ouvidos também a esta casa e que possa, lógico, considerando a questão orçamentária, atender a comunidade em seus anseios. Para finalizar, vereador, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população e dissesse quem é o vereador Mauro Inácio para quem ainda não conhece o seu mandato. Vereador Mauro Inácio, um vereador então agora indo para o seu segundo mandato, querendo servir a comunidade, ser prestativo, buscar atender as demandas, encaminhar o executivo a essas demandas que a comunidade tanto almeja e me colocar à disposição, a nossa equipe, a nossa estrutura de gabinete, para que possamos avançar e caminhar junto. Porque eu entendo que quando a população caminha com o vereador, nós conseguimos avançar no desenvolvimento da nossa região e da nossa cidade. Ok, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. A campanha Eu Discuto continua ainda porque faltam alguns vereadores para a gente apresentar que vão formar a próxima legislatura da Câmara. Acompanhe nas nossas redes sociais.